O diretor do IML no Paraná anunciou hoje em Londrina um curso de capacitação para tratar mulheres vítimas de violência e abuso sexual. Ele participou de um encontro com profissionais da área. Profissionais de saúde do Ministério Público do Judiciário e integrantes da rede de enfrentamento à violência contra a mulher participam do encontro. Desta vez o convidado é o diretor do Instituto Médico Legal do Paraná, Carlos Alberto Peixoto. Ele defendeu o engajamento e a humanização no atendimento às vítimas de agressões físicas e sexuais. O objetivo das reuniões é normatizar o atendimento à mulher vítima de violência e com isso melhorar a qualidade dos serviços, tanto nos aspectos sociais quanto na área da saúde. Neste encontro está sendo divulgado um novo sistema de atendimento às vítimas de violência. A partir do dia 15 do mês que vem, o médico Carlos Alberto Peixoto vai comandar em Curitiba o início dos cursos que vão preparar médicos do sistema público para atender mulheres agredidas. Com o amparo de outurno do Instituto Médico Legal do Paraná. O que eu estou a querer dizer é que esses médicos, esses profissionais teriam a qualquer hora acesso a profissionais a partir de mim, diretor do IML e de outros que haverão de ser designados conforme a região e o município, para que se voltassem a eles para serem instruídos, serem aconselhados e inclusive ajudados em procedimentos desse nível. Depois de Curitiba, o curso de formação será realizado em Londrina. A questão é você examinar novamente a vítima, ela ter que se despedir novamente para ser periciada. Isso vai acontecer no hospital, para ser medicada e depois no IML. Então essa questão do pericador é importante, porque ela não vai ter que se deslocar para o Instituto e passar por toda aquela coisa de novo, responder todas as perguntas. Legalizar e normatizar esse tipo de atendimento poderá ajudar a promotoria a produzir provas mais consistentes contra os agressores. A fim de que essa prova seja colhida de uma maneira imediata, o material colhido, quando essa mulher vai procurar os locais próximos à sua residência, o material seja preservado. Porque às vezes a mulher, por uma questão de desinformação, ela faz uma higiene íntima, toma um banho, se livra desse material que está no corpo dela e isso dificulta a produção da prova no processo penal. A humanização no atendimento às vítimas é uma reivindicação antiga da Sexta Vara Criminal, conhecida como Vara Maria da Penha. Faz tempos que nós estamos lutando para essa melhoria. Melhoria na parte material, melhoria na parte do atendimento, o atendimento humanizado, porque a vítima, além de ser violentada, ela sofre uma outra violência quando esse atendimento não é humanizado, não é feito por profissionais capacitados. Então essa é a nossa luta, essa é a nossa reivindicação. Sem sombra de dúvidas, a mulher merece mais atenção, a mulher merece mais dignidade, é realmente constrangedor. Psicologicamente deve ser algo terrível, apanhar do marido, ir no hospital, receber o tratamento e no dia seguinte ter que se despirar novamente diante de um profissional no IML. Então quanto mais diminuir esse impacto, é sempre muito melhor. Agora, só me preocupa uma pequena questão, repassar essa responsabilidade da perícia para os médicos do município. Isso me preocupa, porque querendo ou não, isso vai implicar em tempo. O médico vai fazer a consulta, opa, é um caso de violência contra a mulher? Então eu mesmo atendo, no caso médico, um exemplo, atendo, medico, faço os procedimentos médicos de cura e já faço a perícia. Essa perícia vai demandar tempo, o médico vai ter que parar, pegar um protocolo, um fichário especial e preencher, ele preencher, autenticando tudo aquilo que ele viu. Então nós temos já hoje um sistema de saúde carente de médicos, carente de médicos, não funciona, mostramos isso toda semana, faltam médicos. Se o médico tiver que demandar parte do tempo dele para esse tipo de procedimento, pressuponho que o atendimento à população será prejudicado. O ideal seria mesmo, já que o IML é uma responsabilidade do Estado, fazer essa parceria sim, mas o Estado entrar com profissionais para ajudar no atendimento. Olha município, assuma aí, mas eu, em contrapartida, estou enviando aqui o salário de cinco médicos para você distribuir. Não sei, só um exemplo, não sei se é suficiente. Então tem um lado bom e o outro lado que preocupa um pouco. Mas enfim, como no final o objetivo é dignidade para a mulher, eu acho que é bem-vindo. Então, vamos lá.